Versões Brasileira, Herbert... Oh, não, 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 do Bleb, tio DJ Chegou de bizinha apagando a calcinha Mostrou que não precisa de homem A unha tá feita, cabelo na bunda Marquinha destaca o silicone Me olhou de cantinho, perguntou se é o Jim Logo pediu meu telefone Que isso? Vou tacar na novinha da bispranca Que isso? Vou tacar na novinha da bispranca Que isso? Vou tacar na novinha da bispranca Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-t Taca a camisa 10 aí pro DJ Clevett porque ele merece Chegou de bizinha apagando a calcinha, mostrou que não precisa de homem A unha tá feita, cabelo na bunda, marquinha destaca o silicone Me olhou de cantinho, perguntou se é o Jim, logo pediu meu telefone Ah, que isso? Vou tacar na novinha da bispranca Taca perereca, nos tralha do baile Taca perereca, nos tralha do baile Taca perereca, nos tralha do baile Taca na canaca, na canaca, na novinha da bispranca Que isso? Vou tacar na novinha da bispranca Taca a camisa 10 aí pro DJ Clevett porque ele merece Tem arroz de Mato Grosso, porra